Vamos lá gente, deixa eu dizer o motivo da minha chateação. Hoje de manhã eu recebi aqui do prefeito da nossa cidade, Marco Strade, um pedido de direito de resposta. Respondi no ar que ele tinha o direito de resposta, dos mesmos moldes que nós fizemos aqui a denúncia com o vereador Vinícius Siqueira. Ele tem o mesmo espaço, da mesma forma. Por que eu estou chateado? Porque agora à tarde ele não apareceu ainda. Nós entramos em contato, falamos com o secretário de governo, a nossa produção entrou em contato, falou com o Lacerda, chamando-o para realmente vir ter o direito de resposta. Ele tem o direito de resposta porque nós somos uma emissora imparcial. Eu sou uma jornalista imparcial, agora neste momento eu estou do lado do povo, da população. Se o prefeito também está, a gente quer saber. Eu quero sim, o senhor terá a mesma publicidade como o senhor pediu. O senhor pediu aqui, aí ele mandou um outro, um outro documento. Só que o que me deixou chateada aqui nesse documento, prefeito, não foi nem o fato de o senhor dizer que não vai participar de debate com o vereador Vinícius Siqueira. Não entendo porquê, não sei porquê que o senhor não quer participar, mas tudo bem. É um direito do senhor. A mesma publicidade sobre o seu direito de resposta será dada na TV Band e o espaço ao vivo, tá, prefeito? Esta, esta é a minha outra chateação. Porque ele disse aqui, não é neste, é neste aqui. Licença. Ele disse aqui que ele vai dar a resposta sozinho e em material gravado. Prefeito, eu não faço programa gravado, meu programa é ao vivo. O senhor não quer debater com o Vinícius? Também debater comigo. Porque eu também estou preparada. O senhor pode vir falar ao vivo comigo aqui, porque eu quero saber a sua resposta. Eu quero saber qual é o problema que o consórcio Guaicuruz me parece que tem carta branca aí dentro da prefeitura. Me parece, é o que está parecendo, é o que diz o laudo, não sei o que estou falando. Outra coisa, prefeito? O senhor tem certeza absoluta, absoluta do que o senhor quer fazer, né? Porque gravado, gravado, eu só dou espaço se a justiça me obrigar. A TV Band já me diz, gravado só se o senhor entrar na justiça. Porque a gente quer a sua reação ao vivo, como eu faço ao vivo, engasgando às vezes assim, brava, nervosa, porque eu não acredito. Eu não acredito que a população, que a população esteja assistindo isso e queira ver uma entrevista gravada. Não vai ser gravada, prefeito? A não ser que a justiça me obrigue. Aí o senhor mexe os seus palos, tá bom? Não vai ser gravada, não vai ser gravada, não vai ser gravada.